Meninas, olá pessoal, você que tá aí desse lado aí já sabe qual é o assunto de hoje, a tag meu bichinho de estimação, tô fazendo uma confusão aqui. Bom, então vamos lá, são 11 perguntas, eu vou tá lendo aqui embaixo e a primeira delas é qual é o nome dele? Bom, gente, acho que um monte de gente já sabe, né? Ele se chama Kodan, tá? Esse nome eu fui lá na listinha, lá na internet, achei legal e ficou ele mesmo, tá? Tava difícil de achar o nome, mas conseguimos aí um nome diferente e aí eu fui ver o significado, gostei e ficou. Como você adquiriu? Bem, gente, o Kodan é da época do Orkut, né? Então, assim, eu fui vendo, fui entendendo um pouquinho sobre a raça, pesquisando um pouco, sabendo um pouco como era o temperamento do Xau Xau, se dava pra me criar e ter crianças também, embora os animais, no geral, com o tempo, eles acostumam com a criança, né? Às vezes não acostumam depois que a criança chega, mas assim, crescer junto, às vezes ele acostuma. Então, assim, eu procurei saber sobre o temperamento do Xau Xau e gostei e fui pesquisando, pesquisando, descobri alguns canis, quase até comprei em canil, já comprei outros animais em canil, né? Muito embora eu apoio, super apoio quem adota animazinhos aí que não compram, mas assim, o Kodan foi uma paixão, então eu tinha que comprar, era a única forma de eu tê-lo, era comprando, então eu comprei através do Orkut, foi feito todo o contato, na época o meu marido entrou de férias, e aí nós recebemos um convite de um casal muito querido, da Ana, né? E do Elinho, e aí nós fomos pra Curitiba, a convite deles, conhecemos a cidade e também conhecemos o animalzinho. Então, foi dessa forma, através do Orkut. Qual é a raça dele? Bom, o Kodan, ele é da raça Xau Xau, né? Que agora tá bem conhecida aqui no Brasil, não era muito conhecida, mas de um tempo pra cá ele ficou bem popular, né? Quase todo mundo conhece aí o cãozinho da língua roxa, né? Ou língua azul, como alguns gostam de falar, e a raça dele é essa, Xau Xau. Qual é a idade dele? A idade do Kodan, ele agora vai fazer em novembro, no mês 11, né? Quatro anos, tem quatro anos, gente. Tá um rapaz, já. O que ele faz que é engraçado, fofo? Ah, o que eu acho muito fofo, que ele me encanta, é quando ele quer pedir carinho, ou quando ele tá muito afim de sair, aí a gente tá assistindo televisão, assim, sentado no sofá, aí ele chega devagarzinho, olha assim, tudo tímido, aí levanta a patinha e fica assim, passando a gente, lambe, tipo assim, ei, vamos lá, né? Sei lá, tentando agradar a gente de alguma forma. Então, isso eu acho muito fofo. Quais as manias dele? Ai, ele não tem muita mania, não. Porque ele dorme muito, talvez essa seja mania, né? É, mas assim, bom, talvez seja dormir, né? Se bem que mania dormir, eu acho que não é muito mania. E ele pede, tudo ele pede, quando ele tá com sede, se, não, eu não deixo ele sem água, mas se acontecer, né? Como já aconteceu dele ficar sem água, da gente, por algum tempo, acabar lá, aí a gente não fiscalizar toda hora, porque tem que olhar toda hora, aí ele tem mania de pedir, pedir pra sair, pedir pra... Tem mania, o horário dele é sagrado, ele acordamos de manhã e ele já tá lá. O que de estranho ele gosta de brincar? Nada. Ele não é o cachorro de brincar, gente. Você pode jogar bolinha, pode jogar o que for, mandar buscar, ele não faz esse tipo de coisa. E é do temperamento do chão-chão. Então, se você gosta do cachorro, que você joga, vai buscar, pega um labrador, sei lá, um retrever, né? Não sei muito se falar essa raça aí, não, mas que é parente do labrador. Ou, assim, um cachorrinho pequeno, né? Que gosta de brincar, que gosta de brincar. O chão-chão, geralmente, não gosta de brincar. Eu já tive uma fêmea que ela brincava um pouco mais, mas isso é, assim, muito difícil acontecer. Eles são mais de não brincar. Mas quando brinca, a gente brinca de pega-pega aqui dentro de casa. E eu, as crianças, ele fica se escondendo, ou então a gente joga alguma coisinha e ele tenta puxar da nossa mão. Mas, assim, dá pra contar o tempo, sabe? Tipo, cinco minutos é muito. Não chega nem a isso. É, o que ele não gosta que faça com ele implica, ele não gosta que fique implicando, futucando, beleza, carinhinha, abraçando, pegando, ele não gosta. Ele gosta de ficar quieto lá no canto dele. Então, assim, das coisas que eu observo aqui é que ele não gosta muito que a gente fique mexendo com ele. Ele gosta de ficar quieto, ele gosta de dormir, ele gosta de ficar quieto lá no canto dele. Então, assim, é a maior parte do dia. Então, ele não gosta que fique futucando muito ele. Ele é bem sério. É, o que ele gosta de comer diferente? Ah, gente, o que cachorro gosta de comer diferente? Tudo que não seja ração, né? Que seja comida da gente. É, carne, mortadela, aqueles patês de cachorro também. Ele gosta, só que não faz bem. Gente, eu não dou resto de comida pra ele. Não dou, não sou muito de dar aquele patê nem de cachorro que dá diarreia nele. Acho que descontrola o intestino dele. Então, assim, eu procuro não dar nada. Como ele mora aqui dentro de casa, às vezes eu dou um pedacinho de pão, que ele gosta, né? Às vezes, muito, né? De vez em quando a gente pega, se tá fazendo um cachorro quente, eu dou um pedacinho de salsicha, ou então é... um pedacinho de mortadela, bem pequenininho. Mas eu procuro não dar nada, porque eu sei que faz mal a ele. Então, e descontrola totalmente o intestino dele, pode dar diarreia e não fazer mal. Então, ele gosta de muitas coisas, né? Mas, de fato, eu sou do ração mesmo. O que ele gosta... Ah, não, isso aqui já foi. A situação de engraçado que aconteceu entre vocês. Situação engraçada? Gente, eu não lembro. Nada de engraçado agora. Não consigo lembrar nada de tão engraçada. É, não sei. Não lembro agora. Alguns nomes e apelidos que você chama seu animal? Dandam. Eu chamo ele de Dandam. Quando eu chamo ele de Dandam, ele sabe que é ele. Ou então Dan, Bebê. Ih, Bebê. Ele tá chegando aqui agora. Deixa eu ver se ele consegue chegar aqui. Ei, Dudu. Vem cá, Dudu. Olha só, gente. Até parece que ele sabe que eu... Eu nem me chamava aqui agora. Nem me chamar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Então, eu já lá pra janela. Eu tô aproveitando a luz aqui da janela pra fazer esse vídeo. Não, veja não. Eu só quero se separar aqui. Não, dois coisas aí. Veja um pouco. Ai, eu vou ser mais engraçado. Eu só... Me... Tá vendo? A gente não vai pra... Ele já tá no horário dele. Tá? Agora em torno de 5 horas da tarde. E ele já tá esperando por isso. Né? Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Não, 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 não. Ó, agora ele tá querendo brincar. Por quê? Tá se apanhando todo pra poder ir pra rua. Porque ele sabe que é o horário dele. Então, quando ele quer sair mesmo, ele fica pulando. Tipo... Vem, vamos. Ele se animando assim pra me incentivar a lembrar que ele quer sair. Como se eu me esquecesse, né? Mas... É isso aí. Agora ele vai lá esperar um pouquinho na porta. Mais um pouco até a gente sair. E eu fico por aqui. Né? É... Vou me aprontar pra ir na praça. Pra levar esse meninão. Né? E... E...